Música Setembro começou super movimentado e cheio de novidades Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu andei recebendo das marcas Tem maquiagem, tem coisinhas pro cabelo Espero muito que vocês gostem do vídeo Então se você quiser saber o que tem de lançamento e novidades pra esse comecinho de setembro É só continuar assistindo esse vídeo, vamos lá? Tem um pacotão da Avon que chegou aqui em casa, ó, tá fechadinho Então vamos abrir pra ver o que tem aqui dentro São produtos da linha Encanto Então veio o espreio corporal Eu acho que eu não vou cheirar todos, vocês sabem o que acontece comigo quando eu cheiro muita coisa, né? Eu vou escolher uns dois aqui pra sentir o cheirinho Amora e champanhe Adoro Flor de algodão Eu tô tirando as coisas aqui e não tô olhando pra ver o que que tem, né? Muito esperta Bom, tem esses potões aqui Nossa, que diferente Ah, é um refio! Que demais! Muito legal isso aqui de ter refio pros produtos, né? Então é um hidratante 48 horas, chá verde, é tudo das mesmas fragrâncias, ó Tem o Body Splash, chá verde ou hidratante e de todas essas outras também Ah, essa aqui é a embalagem que a gente compra a primeira vez E depois vem o refio, ó Você só precisa comprar o refio É o mesmo? Flor de baunilha Adoro produtos de baunilha docinho, amo, amo, amo Já vou sentir o cheirinho desse aqui de baunilha E veio um óleo corporal hidratante 48 horas flor de baunilha Hum, o que que eu ia cheirar? Eu tô perdida, é tanta coisa que eu já nem sei Ah, eu quero cheirar o baunilha Adoro baunilha! Esses creminhos de baunilha me lembram o da Victoria's Secret Vamos ver Tá subindo Vamos ver se tem um cheirinho bom Ai, que cheirinho bom! É um baunilha, mas não chega a ser... eu não preciso nem chegar perto, porque já perfuma tudo É, então, é um cheirinho de baunilha, mas não é tão doce e tão forte como o da Victoria's Secret É um baunilha mais suave, com um cheirinho de creme mesmo, sabe? De hidratante Não sei explicar direito pra vocês, mas tem o fundinho do cheirinho da baunilha Mas você sente que é um creme hidratante Não sei se deu pra entender muito bem Ah, é muito gostoso, gostei Hum, chegou coisa da Natura também Esse aqui chegou ontem, ó, tem essa sacola com velcro Então dá pra enrolar assim, é assim, né? É, enrola o velcro aqui assim, ó Fica parecendo um saco de pão Lembra aqueles sacos de pão de antigamente? Quem for mais velhinha assim, igual eu Vai lembrar daquele saco de papelão? Ah, mas hoje ainda vende pão no saco de papelão, né? A pessoa tá meio maluca, tudo bem Acha que tá onde, né? Então, enfim Veio nessa sacola aqui Vamos ver o que a Natura fala pra gente Feita em tecido térmico, olha Esta lunch bag pode ser sua companheira diária Para assumir uma nova atitude sustentável Pois assim como os frascos de Natura Ecos Frescores, ela também é reutilizável Assim você gera menos resíduo para o meio ambiente E mais economia para a sua vida É aqui, ó É aqui, então aqui tem o vaso Frasco Tem o frasco vazio Aham Refil Sem falar que esses produtos de refil são bem mais baratos, né gente? Então, ó Esse aqui é o de açaí Eu adoro essa linha de açaí Adoro E o frasco A Marisa me mandou uma caixinha Essa eu abri porque eu fiquei muito curiosa A Marisa me mandou uma caixinha E aqui tá escrito Jeans vai com tudo Marisa Aí eu abri a caixinha E tinha um jeans Um short jeans Coisa mais fofa Olha essa lavagem, gente E o mais legal que eu achei A etiqueta tá escrito Jeans Marisa vai com tudo Lugomes Ah, muito legal Mulheres compartilham nos seguintes pensamentos Um bom jeans e pronto Marisa está lançando sua nova coleção de jeans Que traz as últimas tendências da estação E estará presente em todas as lojas A partir do dia 4 de setembro Chegou também uma coisa que eu tava louca pra receber Que é a nova coleção Preciosas Vilãs da Colorama Vamos ver o que eles falam sobre a coleção Coleção Preciosas Vilãs Mocinhas são bonzinhas Vilãs são inesquecíveis Eu acho que é verdade A gente acaba lembrando mais das vilãs do que das mocinhas A coleção traz sete cores Todas cintilantes Carminha, branco com reflexos dourados Eu tava louca por um esmalte branco novo Ai, vai ser o meu esmalte da semana com certeza O Carminha Odete, cinza metálico Maria de Fátima, preto com glitter prata Altiva, lilás azulado metálico Raquel, roxo escuro metálico Raquel, rotinha, deve ser, né? E o Tereza Cristina, roxo claro com leves reflexos azulados E esse aqui Eu pulei a Nazaré, gente A Nazaré Como pode, assim, a pessoa esquece da Nazaré Nazaré, rosa vibrante metálico E agora Chegou também coisinhas da Pantene Chegou essa necessaire, essa maletinha aqui Super fofa Eu não abri ainda Eu vi que umas meninas postaram Então eu acho que eu já sei o que que é Sabe aquele produto que a gente ama E quer sempre por perto Por onde quer que a gente vá? Com a chegada da versão Pocket Da linha Premium Pantene Expert Collection Você estará bem acompanhada Mesmo longe de casa Gente, assim, eu acho que as marcas Deveriam muito investir em produtos Pequenos do tamanho Travel Porque a gente vai viajar Não dá pra levar um pote enorme de shampoo Um pote enorme de condicionador Um pote enorme de enxaguante bucal Creme pra pentear Então quanto menor for a embalagem Melhor Então eu acho que as marcas tem que pensar sim Em produtos desse tipo Em produtos pequenos Fora do Brasil Vem de todas as marcas Em farmácias Em mercado E eu acho que isso tem que vir sim Pra cultura do nosso país Porque, né Não dá pra ficar levando produtão Pra todos os lados Os produtos Vamos ver os produtos Que estão aqui Pantene Expert Collection Pro Advanced Queratino Repair Adoro essa linha Queratino Repair Eu usava muito O meu até acabou Que é o Aquele produto pra pontas Era maravilhoso E durante todo o tempo Que eu usei aquele negócio Pra pontas Eu não tive ponta dupla Foi eu parar de usar E minhas pontas Espigaram de novo Eu devia ter comprado já Eu já devia ter comprado E veio outro também Vou pôr pra cá Eu sou meia, né Esse aqui É da linha Agedify Que é pra deixar Os cabelos Com aspecto De 10 anos Mais jovem Sim, os cabelos Também envelhecem Sim, os cabelos Precisam de cuidados Para ficar mais jovens E saudáveis Vamos seguir em frente Que ainda tem coisa Aqui, né, gente Isso porque Eu tô gravando rápido Não esperei acumular muito Imagina, né Então chegou Da Contém 1g também Pelo visto São paletinhas Adoro Adoro Tô tirando aqui Tá tudo fechado Não abri nada Tem muita coisa Então vamos abrir Ai, eu rasguei a embalagem Então tem uma paletinha linda Ó, em rosê Vamos ver o que que tem Kit Paris Chique Com a cartela de cores Versáteis O Kit Paris Chique Contém 1g make-up E a escolha perfeita Para as mulheres Que valorizam a beleza Composto por 4 sombras 4 batons E 2 blushes Eu amo E tem um blush Cheio de brilho Bem iluminado Que linda Essa paleta Nossa, contém 1g Vem melhorando muito Vem investindo em novidades Assim, muito legal Essa paleta Se vocês quiserem Um tutorial com ela Me digam Afinal, vocês querem Que eu volte a gravar Tutorial de maquiagem Algumas meninas Comentaram no meu Instagram Que estavam com saudade As vezes eu acho Que vocês não curtem Tanto o tutorial de maquiagem Não sei se vocês Acompanham pra esse tipo De assunto Outras pessoas Me conta aí Se vocês querem Que eu volte a gravar E aí tem mais uma paletinha Essa preta Super bonita também Ó Bem durinha Kit Essencial Basic Foi desenvolvida para mulheres Que querem ter sempre em mãos O kit de maquiagem Com as cores essenciais Para desenvolver looks variados Tanto para o dia Quanto para a noite Ó, vou falar a verdade Tem algumas cores aqui Que eu já vi em outras paletas Da Contém 1g Mas isso é papo Para um outro vídeo De investigação Então tá aqui ó Meu olho já bateu Nesse blush aqui Meio laranja com rosa Cheio de brilho dourado Que parece um famoso Da Nars Que eu não tenho Mas que eu já vi Todo mundo falando Então tem dois blushes Tem dois batons E tem seis sombras Da cintilante clarinha Até o preto Que eu acho que é opaco Esse preto aqui Eu não queria pegar Gente, ele é super pigmentado Vocês não vão conseguir ver Mas ele é bem pigmentado Só dei uma encostadinha já Bom Isso aqui é outra marca Tem um batom Batom mate Que todo mundo gosta Tulipa mate Parece que é um vermelho Gente, isso aqui é pro verão Fala sério Olha essa cor de batom Deve ser maravilhoso Onde eu vou testar Aqui? Eu passei creme da Avon Passei perfume Vou testar o batom aqui Ah, ele é uma cor Não é tão Uma cor tão forte Assim, só acho que vai ficar Muito neon pra mim Eu que sou morena Tenho a pele mais quente Eu acho que vai ficar neon Tem mais um batom Um pink Se preparem para esse batom pink Esse aqui não é mate Ele é color effect Com fator de proteção solar Oito Extrema cobertura Alta concentração De pigmentos Dermatologicamente testado Floral intenso cremoso Ó Pink Só achei que fosse ser mais pink Mas a cor é linda na bala Eu vou Eu Vou botar aqui É, eu também não sei Se essa cor vai ficar muito boa Pro meu tom de pele não Ó Veremos Se vocês quiserem ver Resenha desses batons Dos produtos Me conta o que vocês preferem ver, tá? E agora Artist Palette Sombras compactas Com derivados de arroz Normalmente são umas sombras Mais coloridas Pra quem gosta de variar um pouquinho As embalagens da Contem Estão super bonitas Vamos ver Nossa Gente, tem uma sombra aqui Que é da cor do esmalte da Colorama Daquele roxo, sabe? Então tem um rosinha Tem um rosinha Tem um roxinho Um azul claro E um Um roxo um pouco mais escuro Com cinza E veio também E veio também o que eu adoro Eu tenho vários Quero até fazer um post Pra vocês Mostrando todas as cores Que eu tenho Que é o Duo Blush Da Contem 1g Tem o Terra acetinado E pôr do sol Cintilante Junto as duas cores De blush Que eu mais gosto Que é o marronzinho E o puxadinho Pro laranja Ah, só que ele não é tão laranja Como eu imaginei Nossa, são duas cores muito bonitas Nossa, agora pro verão Pro verão Essas duas cores vão fazer sucesso Esse aqui é cintilante E esse aqui É acetinado Mais de leve Vambora Chegou Da Avon Chegou hoje Também Vou lá embaixo pegar Sentindo que esse vídeo Vai ficar longo Ó Avon Lux É a linha luxo Da Avon Que é a Lush É assim que fala Gente, vocês estão ligados Que eu não sou muito De ficar falando inglês Né? Que não é muito a minha praia Então veio nessa maleta De camurça aqui Que legal, hein? Que chique Hum Tem uma carta Ai Nossa, gente Caraca Que coisa linda Que a Avon fez, hein? Blush em pó Malva Bisotê Malva é uma das cores De blush Que eu mais uso também Ai, como é que abre Isso aqui, gente? Ai, só puxar Dã Eu tava apertando Botão Burrinha Que linda a cor Nossa, eu vou usar muito Isso aqui eu vou deixar Na minha bolsa Tem um espelhão Enorme Olha o espelhão Que linda essa cor O que mais que tem? Temos Ouro Terracota São as sombras Nossa, a embalagem Tá muito escandalosa E as cores também, viu? Nossa Maravilhoso, gente Resta saber Se são pigmentadas, né? Eu não queria passar o dedo Antes de fotografar Pro blog Mas não vai ter jeito São pigmentadas São mesmo Chocada, Avon Máscara de volume Para cílios O pincel Aplicador Não é tão gordinho Só não vou passar agora Porque eu já tô de máscara Veio Delineador Delineador líquido para olhos Ah, ó Vamos ver aqui Como é que é É, você passa Achando que a ponta é durinha Mas ela é molinha Então tem que tomar um pouco de cuidado Mas é muito, muito, muito preto Sério Esse vai ter resenha no blog Com certeza Gloss labial Que é um pink Seda pink Com brilho Quase não tem cheirinho E por último Batom rubiluxo Deve ser um vermelho Escândalo Ó Gente, isso aqui No verão Ó Que lindo Vamos ver aqui do lado Ah, ele é bem suave Ele é bem pigmentado Mas é super suave É um vermelho Bem alegre Que eu acho que fica bom Em todos os tons de pele também Conseguem ver? Vou aproximar Bom, então vamos seguindo, gente Chegaram coisinhas Da Tracta Tem uma que eu vou abrir agora Recebi batons Das amigas blogueiras Que agora estão no projeto Tracta Blogs Recebi o batom Grandes Mulheres Da minha amiga Paula Bastos E recebi também o batom Maraísa Fidelis Da minha amiga Maraísa Fidelis Do Beleza Interior E o da Maraísa eu abri Já vi Agora eu vou ver o da Paula Gente, que cor maravilhosa Paula do céu Que cor linda é essa que você criou? Com certeza eu vou fazer post no blog Viu, meninas? Então vai ter resenha, né? Eu capricho Mas eu quero muito ver a cor aqui na minha mão Ele é meio que um rosa Com um pouquinho de roxo Que cor linda Linda, Paula Adorei Obrigada E o Maraísa Fidelis Como diz a Maraísa É um batom de diva? É um batom pra você Que quer se tornar uma diva Que não tem medo de ser diva? É um batom marrom Bem escuro Com um pouco de vinho Então dependendo da luz que você tiver Ou ele fica mais marrom Ou ele fica mais vinho E eu tô louca pra fazer resenha dele também Pra testar Eu vou testar aqui Sem estragar o batom Gente, eu usei uma vez Usei o da Maraísa E é um escândalo esse batom Olha Gente, eu não tenho nada assim aqui em casa Nada, nada, nada Muito legal Muito bonito Meninas Obrigada pelo batom de vocês Com certeza vai aparecer no Eu Capricho A resenha deles ainda Obrigada de coração Beijos Então vamos que eu preciso terminar esse vídeo Antes da bateria Bateria acabar Recebi produtinhos Always Always apresenta o segredo da sua nova embaixadora Sabrina Sato A marca relança a linha de absorventes noturnos Always Noites Tranquilas De 28 e 31 centímetros de comprimento Nas coberturas seca e suave Para mulheres com fluxo muito intenso Um novo Always hiper longo Na cobertura suave sec De 40 centímetros E 9 vezes mais coberturas atrás Então recebi alguns Always Aqui Alguns muitos Always Demais Obrigada Always Pelos lançamentos Noites Tranquilas Tem coisinhas da Natura Novo desodorante aerosol Natura Eco Compacto Embalagem compacta Com o mesmo rendimento dos aerosóis comuns E menos impacto para o meio ambiente Parabéns Natura Mais um Então tem o masculino Natura homem 24 horas antitranspirante Natura todo dia macadâmia Quero sentir o cheirinho muito Nossa gente Que cheiro ingostoso Esse aqui vai Para o meu banheiro já Desodorante Macadâmia Antitranspirante 24 horas Então acho que agora acabou Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui um comentário para mim O que vocês querem ver de resenha No blog primeiro O que tiver mais votado O que vocês quiserem ver mais Eu prometo que eu vou Adiantar os posts Meu capricho Tá bom? Se gostou do vídeo Clique em gostei E se quiser mais vídeos de recebidos Clique em gostei Que só assim eu vou saber Se vocês estão curtindo Ou não esse tipo de conteúdo Aqui no blog Tá bom? Então eu deixo aqui Meu beijo enorme para vocês Muito, muito, muito Obrigada por assistir meu vídeo E a gente se vê na próxima Tchau gente Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto